Eu já tive a oportunidade de, algumas semanas atrás, discorrer sobre a quase que emergência de votarmos no plenário do Senado, em seguida na Câmara dos Deputados, esse projeto que garante um novo patamar de gestão para as empresas estatais. Na verdade, a proposta que o senador Tasso traz hoje ao plenário do Senado, ela terá sequência, senador Renan, e essa é a primeira questão que eu coloco, numa votação que espero possa ocorrer já na próxima semana, que diz respeito a uma nova gestão também nos fundos de pensão. A sociedade brasileira espera de nós a introdução de novos instrumentos na gestão dessas empresas que levem objetivamente a que elas possam efetivamente atender aos resultados para os quais foram criadas. É importante que, aprovado esse projeto, nós possamos, senador Renan, logo na semana que vem, ter na pauta e fazer esse apelo a vossa excelência, porque a urgência já foi pedida e o consenso é amplo, como esse do projeto das estatais, os projetos da nova regulamentação para a nova gestão dos fundos de pensão, vossa excelência sabe bem disso, muitos deles com déficits bilionários sendo apresentados sucessivamente pela falta de mecanismos de qualificação dos seus membros ou dos seus dirigentes e também de transparência nessa gestão. Portanto, é com muita alegria que, mais uma vez, trago aqui o apoio a esse importantíssimo projeto, a meu ver, do ponto de vista do PSDB, um dos mais relevantes que essa Casa estará discutindo todo esse ano. Muito obrigado, senhor presidente.